Espaço do Consumidor. Saiba mais sobre seus direitos com as orientações com a doutora Maria Fernanda Forte, Mascaro do Pinho. Realização, Mascaro e Pinho em Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Graças a Deus, tudo bem e vocês? Graças a Deus, trabalhando muito, doutora. Mais da conta. E com esse calor, não? É, eu digo que esse recesso forense não me refrescou em nada. Não, né? Não, tive bastante prazos da parte previdenciária administrativa, de deixar todo o trabalho, o plano que a gente pretende executar para 2022 em ordem, todo alinhado com a equipe. Então, não parei não. Só trabalhando. Só trabalhando. E muita gente viajando, né, doutora? Não, muita gente em férias, Solange. Você acredita? Nós percebemos um aumento dos atendimentos porque as pessoas aproveitaram estes momentos das férias. Para também colocar suas vidas em ordem, regularizar as pendências que tinha, esclarecer suas dúvidas jurídicas. Então, houve uma alta demanda de atendimento nesse período. É bom quando a pessoa tem essa mentalidade, né, porque ela fala, eu tô de férias, eu vou procurar colocar, né, tudo aquilo que tá em atraso na minha vida, eu vou procurar fazer, eu vou procurar me informar, né, não esperar voltar pra trabalhar, pra depois, ai, me dar uma testada, porque eu tive que ir aí, ir lá, né. Aí isso daí é muito importante também, né, da pessoa. É importante a gente começar o ano com aquilo que a gente sempre fica falando na virada, né, ano novo, vida nova, novas organizações, novas atitudes, né, novas atitudes, então iniciar o ano já com esse planejamento e com essa pretensão colocando em prática. Isso é muito bom. Isso é muito bom, assim, a gente vê a população tentando prosperar, tentando com novas perspectivas, né, de um ano melhor, porque tá pesado, né, Sônia? É muito importante também fazer um planejamento, até na parte, assim, tudo aquilo que eu tô precisando, por exemplo, eu tô precisando saber muitas coisas com advogado, então, eu vou procurar me informar, não é verdade? Fazer um planejamento, porque eu, de não ser tão planejada, hoje eu posso falar isso, já fazia dois anos que eu tava aposentada e eu não tinha parado pra ir ver. Mas é muito comum nós verificarmos situações, assim, porque a pessoa, na correria do dia a dia, dos demais compromissos, fica postergando de buscar essas informações a respeito dos seus direitos e, às vezes, já são detentoras dos direitos e não sabem. É, enquanto vai ver, né, mas, Fosa, aqui nós temos que ficar hoje o programa inteiro falando nisso, né, mas hoje a doutora vai falar sobre passageiro, teve muito voos cancelado, né, doutora? Nós sabemos que com essa pandemia o Covid vai, ele volta, agora nós estamos novamente vivendo momentos difíceis e muitas pessoas que já apagaram sua viagem, né, tava tudo certo, foi cancelado, colocou de novo, teve que cancelar de novo, não é verdade? E hoje a doutora vai nos esclarecer como realmente fica essa situação. Resolvi trazer essa informação relevante, até mesmo porque nós não tivemos a paralisação dos serviços do escritório e verificamos uma alta demanda de questionamentos nesse sentido, porque com essa nova variante, todas aquelas situações que enfrentamos o ano passado estão retomando dessas inseguranças e com os aumentos de casos, né, as empresas, até mesmo os hotéis, tudo, tiveram uma baixa de funcionários para atender toda a população que resolveu turistar nesse final de ano, começo de ano, Então, em razão dos novos casos que estão surgindo do vírus, houve muito cancelamento dos voos, porque a equipe foi reduzida, porque os funcionários voltaram a ficar afastados. E fala pra mim, quais são os direitos do passageiro que teve o voo cancelado? Porque, realmente, como você disse, teve cancelado porque não tinha funcionário nem para atender. É, assim, a empresa tem a sua responsabilidade, independente de estar ou não com o funcionário, ela presta um serviço e dentro das regras do direito do consumidor, aquele que compra a passagem, compra uma hospedagem, é um consumidor e as empresas aéreas são fornecedoras de um serviço. Então, elas têm essa responsabilidade e, diante do cancelamento por uma culpa que não decorre do consumidor, foi causada por problemas na operacionalização, ela deve reembolsar esse consumidor daquilo que foi gasto com a passagem, das taxas, com... Ela tem direito à indenização. A indenização, o reembolso de tudo que foi pago, né, e corrigido também, né, porque, às vezes, o consumidor pode optar por remarcar, né, porque ainda estão oferecendo essa possibilidade de fazer a remarcação, mas é a opção do consumidor. Se ele não quiser... Não é a empresa aérea que vai impor, olha, não, o que eu posso fazer por você é remarcar a sua viagem, a sua passagem. Não, o consumidor é que escolhe. Então, se o consumidor não tem mais a disponibilidade para esta viagem que foi programada, ele pode pedir esse ressarcimento e as empresas devem ressarcir, sim. Doutora, além do reembolso, né, que a empresa dá para a família, a família fica frustrada aí porque ia viajar, não foi mais viajar. Existe algum tipo de indenização ou não? Sim, existe. É? Dependendo da circunstância dos fatos, né. Digamos que nós estamos diante de um caso de uma viagem que foi programada, sonhada. A Maidiana. Né? O ano inteiro programando, achando que agora a situação estava normalizada da pandemia, todos vacinados, podendo interagir socialmente, novamente. Então, fizeram toda aquela programação e foram guardando seus recursos para isso e foi programando com todos os membros da família, aproveitando as férias escolares das crianças. E aí? Existe indenização? Sim, indenização, porque houve um abalo moral, não só a repercussão financeira material dessa ocorrência, mas todos ficaram frustrados, como você disse, né, uma expectativa não atingida, onde foi sonhado, planejado algo que não foi concretizado, não por culpa deles. Então, assim, terceiros interferiram nos planos e sonhos desses membros. Então, se conseguir demonstrar que houve toda essa situação de planejamento, programar um passeio, ou tinha uma entrevista de emprego e, de repente, perdeu a vaga de emprego em razão disso, já pensou? E como que seria essa indenização? Aí você tem que pleitear isso perante o Poder Judiciário, demonstrando todas as circunstâncias que estão ao redor desta viagem cancelada, demonstrando para que o juiz possa fazer a valoração de quanto você deve ter esse ressarcimento do seu abalo moral. Porque houve essas frustrações, então, dependendo das circunstâncias que você demonstra no processo, o juiz fixa uma indenização por danos morais ou de um valor menor ou maior. Vai tudo dar prova que você produzir no processo. Mas existe também algum prazo para avisar o cancelamento do voo? Então, agora, com essas novas circunstâncias do que está acontecendo, também foi expedida novas portarias e instruções que, para os voos internacionais, as companhias devem comunicar ao consumidor que comprou as passagens desse cancelamento em até 24 horas. Então, quer dizer, um dia antes já tem que comunicar que não haverá aquele voo. Mas para os voos nacionais que ocorrem dentro do país, ele tem o prazo de 72 horas para fazer essa comunicação, ou seja, três dias antes. Essa nova instrução tem validade até dia 31 de março de 2022. Então, se você tiver a sua viagem já agendada até 31 de março de 2022 e ouvir notícias de que ainda estamos com essa insegurança, incerteza da realização do evento ou da viagem, fica atenta nesse prazo, porque se não fizer a comunicação dentro desse prazo, ele está infringindo uma norma e deve indenizar esse consumidor da passagem. Ah, tá. E qual que é o prazo do reembolso do valor da passagem? Então, até 31 de dezembro de 2021, tinha uma instrução aí do governo colocando que para os voos cancelados até essa data, o reembolso poderia correr em até 12 meses, ou seja, até dezembro agora de 2022. Pode dividir também. É. Então, assim, ou paga-se parcelado durante esse ano de 2022, ou até 31 de dezembro de 2022. Tem que estar em tal. Tem que restar-se integralmente o cancelamento. E agora, a partir de 1º de janeiro deste ano, já não tem mais essa norma que existia sobre isso, né, desse prazo que ficou mais elástico de 12 meses. E, então, voltou-se o prazo que existia numa resolução da ANAC de 2016, que o prazo para esse reembolso é de 7 dias. Então, das viagens que foram canceladas até 31 de dezembro do ano passado, as empresas têm até 31 de dezembro de 2022 para reembolsar. Agora, as viagens canceladas a partir de 1º de janeiro, só 7 dias. Ah, então, na realidade, né, se o passageiro souber a conduzir isso, ele não vai sair perdendo. Não, ele tem que ficar em cima, porque só tem 7 dias para ter o seu dinheiro de volta. Não tendo, já tem o interesse de agir para a proporação pedindo esses ressarcimentos e indenizações, porque agora o prazo é bem curtinho. Então, fica a dica aí, né, passageiro que está com o voo cancelado, presta atenção, não é verdade? Porque tem como ele está recebendo tudo aquilo que ele tem direito, né, doutora? Isso aí, tem que ficar atento aos prazos e reivindicar os seus direitos, porque ele foi lesionado. Então, ele tem direito a todo esse ressarcimento que a gente comentou aqui. Então, nada de falar amém aí para aquilo que acontece, né? Porque, obrigado, doutora, né, com as dicas aí, gostei. Dessa vez você trouxe, assim, algo diferente, que está acontecendo no momento, né? Nós sabemos aí que muitos voos estão cancelados, muitas pessoas aí não estão viajando, né? Eu quero até abrir um parênteses aqui, que da próxima vez eu quero também estar falando sobre as pessoas que desistem por causa de medo da pandemia, e aí parece que também tem uma porcentagem que pode devolver, mas isso vai ser em outra ocasião nós vamos estar falando isso. Pode ser, doutora? Combinado, vamos abrir o espaço do consumidor aqui no programa Convívio. Isso, porque ela, gente, além de previdência, né, sabe tudo que acontece, né? O escritório aqui está aberto para tudo, não é verdade? Isso aí. Atende tudo aquilo que necessitar, não é verdade? Estamos prontos para dar assistência jurídica ampla para todos os nossos clientes, com certeza. Amém, amém. Então, doutora, muito obrigada, estou feliz aqui que esse ano de 2022 nós estamos começando também, além do Kiss da Previdência, espaço do consumidor. Eu tenho certeza que o consumidor vai adorar, porque mais do que ele gosta é de estar bem informado. E você aí que é consumidor, quer saber alguma coisa? Manda pergunta, né, para o programa Convívio, que é o espaço do consumidor, e doutora Fernanda responde. Você pergunta, doutora Fernanda responde no Espaço do Consumidor. Espaço do Consumidor. Saiba mais sobre seus direitos com as orientações com a doutora Maria Fernanda Forte, Mascaro do Pinho. Realização Mascaro e Pinho em Ambrósio Advocacia.